Gente linda da internet, quero apresentar um produto maravilhoso, totalmente inovador, em áudio e em vídeo. Isso mesmo, eu tô falando do Netlight Podcast. Comigo, Graciano Caseira, apresentando, é uma realização da Anunciarte Produções, né? E eu quero agradecer desde já ao Fernando Luceno e toda a sua equipe por ter me convidado a fazer esse tipo de trabalho que tá sendo do momento. Lembrando a você que teremos algumas celebridades hoje, dia 15, sábado, estreia. Programa Netlight Podcast da Anunciarte Produções. Com ator e cantor, Carlos Lopes. Também temos Gabriele Aramaki, ela é cantora. E olha, Mulher Fatal é a música que tá fazendo o nosso sucesso. E o jornalista, cerimonialista, também ele é editor do jornal Amarelin, da Zona Oeste Carioca. E o jornal atual da região da Costa Verde, Itaguaí. Ok? Então, esses são nossos convidados logo mais às 20 horas. Quero convidar todos, família, amigos. Compartilha pra todo mundo, gente. Logo mais assistam esse podcast comigo. Ó, tá gravando, gente? Que isso! Vai ser demais, gente linda! Dinâmico! Um programa pra falar de dicas, dicas de variedades, gastronomia, sustentabilidade, cultura, esporte, política. Vamos falar um pouquinho de cada um. Mas o público-alvo que eu quero é você, meu amigo, minha amiga. Que curte a nossa programação. Então, vamos lá! Lembrando, o nosso lançamento oficial é hoje às 20 horas no canal do YouTube da Luce Arte Produções. Aguardamos vocês!